Fala guerreiros, Falei Zanara, começando mais um vídeo novo aqui no canal. E hoje, mais um vídeo aqui de notícias com vocês. No vídeo de hoje, tá bom, eu vou aí compartilhar com vocês as principais notícias, né, que aconteceram durante essa semana aí no mundo militar ou no nosso nicho, né, serviço militar obrigatório. Então, sem muita enrolação, bora pra primeira notícia, né. Primeira notícia aqui que eu vou compartilhar com vocês é cotas para serviço militar. A Justiça Federal, em Brasília, obrigou a União a reservar 20% das vagas para candidatos negros nos processos seletivos para prestação de serviço militar voluntário. A regra que, por determinação do Supremo Tribunal Federal, STF, né, já valia para concurso público das Forças Armadas, foi ampliada agora para a seleção de candidatos voluntários ao oficialato temporário. A decisão é do juiz Francisco Ribeiro do Distrito Federal. Ou seja, quem tá entrando aí via serviço militar obrigatório que vai pro NPOR ou CPOR vai ter 20% das vagas, claro, se for negro, né. E eu acho, rapaziada, dessa coisa aí, né, negócio de cota e tudo mais, tem direito? Tem direito. Porém, eu faria isso, cara, era pra todo mundo concorrer igual, porque eu não vejo diferença de quem é negro, azul, branco, amarelo, rosa, beleza? Porém, nós sabemos como é que funciona a nossa sociedade, a realidade do Brasil, né. E, mano, estamos no direito aí e vai pra cima, beleza? Acho isso uma coisa bem bacana mesmo, beleza? E só progresso, beleza? Segunda notícia que eu quero aqui compartilhar com vocês, né. Tito da notícia, Bolsonaro cria com decoração medalha de serviço militar. Agora, eu te pergunto, será que o Farias tinha aí algum cabimento, alguma chance de receber uma medalha? Não sei, né? Tu acha que eu mereço? Deixa aí nesse comentário que eu quero saber, né? Bora lá, lembra? O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que cria a medalha de serviço militar. A condecoração é destinada a quem tenha prestado contribuições ao serviço militar ou apoiado no Ministério da Defesa no cumprimento da sua missão constitucional. Eu acho que eu cumpri essa missão aí. Tô cumprindo, né? Essa missão, alô, Bolsonaro. Podem ser homenageados com a medalha militar das suas armadas da ativa ou da inatividade, civis, nacionais, militares, civis, estrangeiros, policiais e bombeiros militares, organizações militares e instituições nacionais. A premiação será concedida por ato do Ministro da Defesa, agora cabe ao Ministro Walter Souza Brago Neto, editar os complementares necessários e a implementação da condecoração. A pasta já contava com cinco medalhas de honraria. Honra, Ordem do Metro da Defesa, Metro Desportivo Militar, Medalha da Vitória, Medalha do Metro Estado Maior Conjunto das Forças Armadas e Medalha Marechal Cordeiro de Farias. Caralho, essa tem meu nome, essa é pra mim. E aí, o que vocês acham sobre isso aí? Ganha essa medalha aí. Eu acho que eu sou uma personalidade aí que posso ganhar, né? Não sei. O que vocês acham? Alô, Ministro da Defesa. Próxima notícia que eu quero compartilhar com vocês é É possível computar o período do serviço militar com o tempo de contribuição para a aposentadoria? Essa foi já algumas dúvidas aí sobre os guerreiros, sobre INSS e prestação de serviço militar obrigatório, beleza? Eu não sei se vocês têm esses planos futuros aí de se aposentar pelo INSS, né? Conforme as coisas aí vão evoluindo, a tecnologia vai chegando, muitas pessoas trabalhando com a internet também ganhando muito dinheiro. Não sei se vocês têm esse intuito de se aposentar pelo INSS. Deixa aí nos comentários, beleza? Porém, vamos lá compartilhar aqui na notícia com vocês. Mesmo que ele tenha sido de forma obrigatória ou voluntária, poderá contar para fins de aposentadoria do INSS. O serviço militar consiste no exército das atividades específicas desempenhadas pelas forças armadas, seja no exército marinha ou aeronáutico. Todos os brasileiros são obrigatórios ao serviço militar conforme o artigo 153 da Constituição da República Federativa de 1988. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz. Em tempo de guerra, as coisas mudam, né? Mas a dúvida é, como é com o puto de tempo de serviço militar para fins de previdenciário? Funciona? Cada dia mais aumenta a procura das pessoas querendo saber a resposta desse tempo de pergunta. Posso acrescentar o tempo de serviço militar à minha aposentadoria? Sim, é possível. Porém, será possível utilizar este tempo para aposentadoria pelo regime geral no INSS, desde que esse tempo não tenha sido utilizado para aposentadoria nas Forças Armadas ou outro regime do serviço público. Ou seja, se o tempo que você passou dentro do serviço militar obrigatório, servindo lá dentro, independente se é um ano, dois anos, três anos, oito anos, se você não usou esse tempo para se aposentar, por exemplo, você passou no concurso público da vida, né? Estadual, municipal, federal, você não usou esse tempo para acrescentar na sua aposentadoria desse concurso que você passou. Ou outro tipo de aposentadoria, sim, você pode pegar esse tempo que você se viu lá dentro e colocar no INSS, caso você queira se aposentar por lá, né? Isso agora em 2022. No futuro, possa ser que mude, né? Mas se mudar, eu venho aqui noticiar vocês, beleza? Então, rapaziada, as notícias de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Se vocês gostam desse tipo de notícia, cara, deixa aí o like que vai me ajudar bastante. E até a próxima. Fui!